Bem-vindos ao Copa Delas, o videocast da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino da Austrália e Nova Zelândia. Aqui a gente informa, palpita e comenta sobre os oito grupos que disputam o Mundial. Bora aquecer, falta pouco. Geral tá pronto, botou seu fonezinho, simbora então falar da Copa Delas. São 32 seleções distribuídas nos grupos do A ao H. E nesse primeiro episódio a gente começa do começo, mais conhecido como Grupo A, que tem como a anfitriã Nova Zelândia, tem Filipinas, Suíça e Noruega. Do meu ladinho aqui no estúdio tem a companhia de Raquel Mota, jornalista. E também no ladinho aqui, mais online, a comentarista Amanda Viana do Planeta Futebol Feminino. Bem-vindas vocês, obrigada pela participação. Vamos começar pelo aquecimento. Como é que tá o coraçãozinho de vocês pra essa Copa de 2023? Começar com a Raquel. Olá Marília, Amanda e quem está nos assistindo. Sem dúvida não tem como dar aquele calorzinho, né? A gente pensar também que é a primeira Copa do Mundo que vai acontecer no inverno. E isso é um ponto que o Rio de Janeiro já tá até dizendo. Olha só como é que vai ser o clima, sente só. Mas, pô, Copa do Mundo Feminino não tem como, né? E a expectativa, pra mim, bem alta no Grupo A, porque é o grupo que vai abrir os jogos, né? Então, lá em cima. Lá em cima. Tá em cima também, Amanda? Essa expectativa. Tá lá no alto, Marília. Raquel, um prazer estar aqui com vocês. Um prazer também estar aqui com quem tá nos assistindo, né? A Copa do Mundo tá chegando, aquele clima. A gente já vai ficando ansioso, querendo muito acompanhar a competição pela primeira vez com 32 seleções, né? Então, acho que vai ser muito legal até pra gente ver novas seleções, como a da Filipinas, por exemplo. A gente ter aí uma anfitrião, a Nova Zelândia, que quer tentar sua primeira vitória numa Copa do Mundo. Acredito que esse grupo é um grupo bem legal, porque ele não tem uma grande seleção favorita ao título. Então, acho que vai ser legal pra gente ver a dinâmica, como é que vai ser esses jogos. Mas, com certeza, Júlio tá chegando aí, o coração tá batendo mais forte já. Pois é, Raquel. Desse grupo, seria feio a gente falar que dali não vai sair o campeão? Ou é realista? É realista, né? Não tem como falar que dali vai ter. Até porque foi uma coisa colocada ao longo dos sorteios até. O Grupo A não tem, digamos, os grandes medalhões. Se a gente pegar o ranking da FIFA, aquelas seleções que estão lá não são top 10. A melhor colocada é a seleção norueguesa, que tá em 12º. E que tenta buscar uma história que já foi contada na década de 90, nos 10 primeiros anos de Copa do Mundo. Ela era o principal adversário dos Estados Unidos. E é a única que pode dizer, eu já fui campeã. Em 95, Noruega foi campeã do mundo. Então, assim, eu entendo, acho que a Amanda vai concordar comigo e você também, que num primeiro lugar, quem passa, sem dúvida alguma, o nome é a Noruega. Eu acho que a briga vai ser pelo segundo lugar. E eu tô apostando muito nas Filipinas. Aposta nas Filipinas também, Amanda? Conta aí. Bom, na minha visão, esse grupo, eu coloco as duas seleções europeias como as favoritas pra passar de fase. Concordo com a Raquel que a Noruega é a principal favorita, só que a gente tem que olhar pro passado recente das norueguesas, né? Que não tem feito boas competições a Euro em 2022. Foi muito ruim, um desempenho muito aquém. Mas eu tô com uma expectativa muito grande, porque é um time que tem grandes nomes, principalmente no ataque. Então, eu quero ver como é que esse time vai sentir a pressão. Eu ainda vejo a Suíça como a favorita pra segunda vaga, porque é uma seleção que tem ali alguns bons nomes. É muito física e mais experiente do que a seleção da Filipinas. Mas é um time novo. Filipinas vai pra sua primeira participação na história em Copa do Mundo. E são muitas jogadoras ali que jogam lá no college, que é a parte ali da universidade, lá nos Estados Unidos. Então, eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ser esse time jogando na Copa. Mas eu vou concordar com a Raquel que essa segunda vaga, a gente pode ver uma zebra aí. Eu não vou descartar a zebra nesse grupo, não. Pois é, é isso aí. Eu também coloco, por exemplo, Noruega e Suíça como as prediletas, né? A Suíça vem de um histórico, digamos, meio dúbio, porque ela não foi tão bem na Euro, mas ela foi muito bem nas eliminatórias. Só ficou atrás da Itália por dois pontos porque ela acabou empatando mesmo com a Romelu. Então, assim, num histórico de dez jogos, você ter oito vitórias, um empate e uma derrota, já faz com que a Suíça chega com respeito. Mas eu acho que a Filipinas vai ser a zorona da Copa, eu tô apostando nisso. Por isso que eu coloquei Filipinas e o segundo. Eu queria, apesar de ter problemas com o técnico, o Allen Statt, que saiu da Austrália com alguns problemas. A gente tá conversando um pouco sobre isso. Pode ser que isso tenha problemas agora pra seleção. Mas, como ele fez aqueles jogos amistosos, né? Foram 26, 27 jogos que ele fez com que as meninas pegassem ritmo de jogo. Então, eu acho que isso numa Copa do Mundo pode fazer diferença. Ainda que elas não tenham experiência nenhuma, né? De Copa do Mundo. Filipinas também tem minha torcida, tá, gente? Vou declarar aqui. Filipinas tem minha torcida também. É estreante. Antecipadamente, exatamente. Por ser estreante e tudo mais. Mas a gente tem muita curiosidade dessas seleções. Futebol feminino é muito encantador também. Mas vamos destrinchar por meio da fase de grupos. Vamos começar falando de Nova Zelândia e Noruega. Como a Amanda falou, Noruega tem bastante potenciais, jogadoras de peso ali. O que a gente pode esperar desse confronto? Nova Zelândia e Noruega. A Nova Zelândia tem um ataque poderoso, mas também... Perdão. A Noruega tem um ataque poderoso. E aí, a Nova Zelândia, então, iria se fechar lá atrás. O que você espera, Amanda? Bom, a Noruega, como eu falei, ela não teve uma boa campanha na Euro. Aí troca o comando, entrou a Reg Rizzi, que é uma treinadora na minha visão. Ela é muito experiente, muito boa treinadora. E o grande objetivo da Rizzi, vamos dizer assim, nesses últimos meses, desde que ela sumiu, foi equilibrar esse time. Porque é um time que tem um ataque muito poderoso, mas a defesa, o meio campo, não estava consistente. E a gente viu na Euro isso, uma seleção que tomou muitos gols, foi goleada pela anfitriã Inglaterra. E ela conseguiu. Eu acho que a Inglaterra, desculpa, a Noruega, conseguiu equilibrar um pouco mais os seus setores nos últimos meses, teve bons resultados. E aí, agora, o objetivo é deixar o time nos cascos para a Copa do Mundo. Eu vejo o ataque como um grande ponto forte. Você tem uma Guru Raiten, jogadora que fez belíssima temporada pelo Chelsea. Ada Hegerberg, voltando a jogar pelo Lyon nessa reta final de temporada. Você tem uma Caroline Graham Hansen, que passou por algumas lesões. Mas tem uma reta final de temporada excelente pelo Barcelona. E, agora, na minha visão, a melhor jogadora norueguesa da temporada é Frida Leonardo Simono, do Arsenal, que fez belíssima temporada. Então, do meio para frente, é um time que teve muitos destaques nesse último ano. Do meio para trás, ainda precisa de um pouco mais de solidez. Mas eu acho que a Rize conseguiu um equilíbrio. É ver como reagirá na Copa do Mundo, até com esse favoritíssimo, vamos dizer assim, no Grupo A. Raquel, antes da gente entrar e falar um pouco mais de Nova Zelândia, eu acho que é importante a gente falar dessa questão da Ada Hegerberg, né? Que ela parou de aceitar a convocação para a Noruega em 2017. Isso aí. Em 2017, a Ada se posiciona contra a federação norueguesa. Por quê? Ela só se dá conta disso depois que ela entra no time do Lyon e vê a estrutura que o Lyon dava para os jogadores. Então, ela começa a verificar que coisas básicas, como, por exemplo, equipamentos, diárias, não poderiam ser levadas para o time feminino como era feito para o noruegues masculino, que nunca teve uma Copa do Mundo, não tinha um histórico de sucesso como a seleção feminina, mas ainda assim recebia muitos mais recursos. Então, foi até uma entrevista que a Ada deu e que ela falou, chega um momento da nossa carreira que você tem uma opção. Ou você segue de cabeça baixa e aceita o sistema, ou você se rebela contra aquilo e tenta lutar pelos seus meios para que aquilo mude. E foi aí que ela se retirou. Então, ela falou, eu tive dificuldade dos dois lados, porque se eu permaneço e mantenho o sistema, nada vai mudar, mas, por outro lado, se eu saio, posso ser mal vista e nunca mais conseguir voltar. O que não aconteceu. A Ada, em 2018, é eleita a melhor do mundo, ganha a bola de ouro. Teve uma campanha muito boa pelo Lyon, ainda que ela tenha ficado aproximadamente 20 meses fora por conta das suas lesões, que isso também é um outro problema de outras jogadoras que a gente acredita que vai falar um pouco mais à frente. A própria Hansen também ficou fora por um tempo, porque ela teve várias lesões. Ela chegou, inclusive, a achar que ia desistir do futebol em 2018. Mas a Ada é, sim, um bom nome. Não fez uma boa Euro. A Amanda pode até complementar. Infelizmente, ela não fez os gols que ela esperava. E a Noruega não foi tão bem na Euro. E ela volta para jogar Euro. Ela volta em 2022 com a proposta de levar o nome da Noruega à frente. Para mim, é uma Ada motivada. Bem diferente da Ada que a gente vê, digamos, nos bastidores, mas que ela pode ser decisiva para o time norueguês. E mais uma questão. O time da Noruega sempre foi um time conhecido pela parte física. E isso é algo... Comentadoras bem fortes. Exatamente. Que a Hegg Riese manteve. Então, ela acertou o sistema defensivo do time norueguês, que é fundamental para que eles não tomem contra-ataques ou percam bolas no sistema defensivo. E a partir do sistema defensivo, foi que a Hegg Riese começou a pensar do meio de campo para frente o time norueguês. E, claro, quem tem a Ada, não dá para pensar muita coisa diferente. E a Nova Zelândia? A Nova Zelândia aqui tem, sim, uma cultura de futebol feminino, mas não tem uma expressão em campeonatos, no próprio Mundial mesmo, nunca foi muito além. O que a gente pode esperar? Então, a gente sabe que o bom da Nova Zelândia e o forte sempre foi o rugby. Não tem como a gente pensar em outra coisa. Como tem os All Blacks no rugby, a gente tem o All White no futebol. Mas o time da Nova Zelândia é aquilo. Eles nunca passaram numa fase de grupos, participaram de cinco edições de Copa do Mundo e nunca fizeram um gol também. Então, assim, é uma questão que a Nova Zelândia agora está em casa e isso é um ponto que pode ser que leve a Nova Zelândia à frente, mas não tem jogadoras de muito nome ou de muita, digamos, relevância no cenário internacional. Tem uma jogadora que é a Anne Riley, que é a zagueira, que é a capitã do time, que pode ser que faça alguma diferença, mas, assim, uma andorinha só não faz verão, né? Não faz verão. Então, não tem como a gente esperar muita coisa do time da Nova Zelândia. Eu aposto no fator casa. Jogar em casa pode ser um ponto que vai diferenciar a Nova Zelândia das demais. Mas, em termos técnicos e táticos, a treinadora tcheca, a... Até esqueci o nome dela, a Jitka Klomkova, esqueci o nome dele. Ela pode até trabalhar melhor, mas não vai ser uma grande surpresa na Copa do Mundo, tirando o fator torcida. Eu acho que a torcida, né? Fica sempre feliz. Não tem como, né? Tá em casa, exatamente. Primeiro jogo, mas já pega a Noruega, né? Exatamente. É bom que já leva pauleira. Vamos ver a real. Pois é. Vamos começar, de fato. Amanda, Noruega e Nova Zelândia, hein? O que você acha? Olha só, que coisa. Olha, essa questão do fator casa, ela pode, sim, fazer a diferença, né? A primeira Copa do Mundo no Hemisfério Sul, primeira Copa do Mundo lá na Oceania, a galera, com certeza, tá querendo muito ver isso, mas eu acho que a Noruega é a favorita, né? Sobre a Nova Zelândia, eu tô com a Raquel, é um time que não tem ali super destaques, né? Ela cita a Ellie Riley, jogadora atualmente no Angel City, é uma atleta muito experiente, mas ela já tá aí, mas indo pra fase final de carreira. 35 anos. Exato, é uma defensora, ela pode jogar tanto na zaga quanto na lateral. A Nova Zelândia tá recuperando uma jogadora muito importante que pode atuar no sistema defensivo, mas principalmente no meio campo, que é a Ria Percival. Ela é do Tottenham e no ano passado ela rompeu o ligamento cruzado anterior. Mais uma, né? Então ela conseguiu voltar ainda nessa reta final da temporada lá na WSL, que é o campeonato inglês. Então ela é uma peça vital, uma jogadora experiente, mas é um time que, assim, ele não te passa tanta confiança e como a Raquel também destacou, ainda não venceu numa Copa do Mundo. Esse confronto contra a Noruega, na minha visão, não é o confronto da Nova Zelândia. O objetivo aqui é tentar tomar poucos gols e olhar pro confronto direto contra a Filipinas, olhar pro confronto contra a Suíça e aí sim tentar pontuar pra quem sabe sonhar com uma classificação, mas é improvável. E ainda nessa primeira rodada a gente tem a nossa queridinha, então, Filipinas contra a Suíça. A Filipinas é muito curioso, né, gente? Porque embora não tenha essa expressão toda mundial, o futebol feminino lá, a seleção existe desde 1980. É realmente uma falta de uma cultura, o esporte preferido lá é o basquete, então o futebol não tem essa expressão toda lá. Mas, de fato, tem jogadoras expoentes também, né, Amanda? Bom, é um país que tá aí tentando traçar, trilhar os seus caminhos no futebol feminino, né? E, assim, vai pra sua primeira participação, tem muitas atletas jovens, e aí é uma cultura que pega também, como eu falei, dessas jogadoras que estão lá nos Estados Unidos, fazendo a faculdade, tendo contato, né, com as estadunidenses, a gente sabe o quão forte é essa base, esse trabalho com o futebol lá nos Estados Unidos, então acho isso muito positivo, e isso acaba trazendo pra equipe de Filipinas um pouco mais de fisicalidade, um pouco mais de noção tática, então acho isso bem positivo. Mas é uma equipe que não tem, assim, grandes expoentes, eu acho que chega nessa Copa do Mundo mais como um franco atirador mesmo. E aí, o que vier pra Filipinas, eu acho que Filipinas vai aceitar, entendeu? Chega ali como um azarão, e quem sabe, se vacilar, consegue um pontinho, consegue uma vitória ali, então acho que vai ser interessante ver essa primeira participação. Inclusive, esse é o papo do técnico, né, Raquel? O que vier é lucro, o Allen, que foi técnico da Austrália, assumiu em 2021, em meio a algum caso obscuro, vamos dizer. Pois é, a história do Allen foi uma história, eu até estava lendo um pouco mais sobre isso, né, o Allen sai em 2019 da seleção australiana, em fevereiro de 2019, e numa entrevista ele se colocou que ele ficou muito surpreso com o que foi colocado da forma dele sair. O que a gente pode avaliar é que teve uma espécie de questionário que foi feito com as jogadoras da Austrália, e aí foi colocado que muitas delas não estavam se sentindo, digamos, à vontade, se sentiam pressionadas e sofriam, digamos, não seria uma violência, mas era uma violência psicológica, quase que um abuso psicológico por parte da liderança do Allen Staget. E aí tem uma ONG chamada Hour Watch, que acabou levando esse resultado do questionário à Federação Australiana de Futebol, e aí eles acabaram por decidir que tiraria o técnico australiano dali. E aí começou a se pensar num outro nome, e aí entrou o Milicite, que é o outro tipo de treinador, com outro trabalho, enfim, a questão é, na Austrália se preocupava com o tipo de tratamento que o Allen dava aos seus jogadores, o que ele declarou numa entrevista à FIFA, que ele falou que nas Filipinas ele não tinha esse tipo de problema. Então, se tivermos algum problema com o time filipino, pode ser de acordo com essa, digamos, mão firme do treinador, o Allen. Não sei, até o momento isso não apareceu, a gente não encontrou nada na imprensa internacional, mas é um fato a ser observado. Essa Hour Watch é uma ONG que foi criada dentro de uma política de não agressão a mulheres na Austrália, em que tem a ideia de até 2032 chegar à estatística zero de violência contra mulheres e crianças. Então, o Allen sai nessa configuração. Você pode ver que 2019 até 2021 ele praticamente fica fora do cenário do futebol feminino, e ele só retorna em maio de 2021 como uma grande contratação, uma grande aposta para o futebol filipino. Que como a Amanda já colocou muito bem, não tem figuras tão expressivas, com exceção de uma meio campista que é muito habilidosa, que é a Anis, que ela faz dribs absurdos do meio de campo, tem boas finalizações, e ela é considerada, digamos, a queridinha. Ela é o trunfo, o ponto-chave do sistema de marcação e de criação do Allen. Um ponto que acho que a Amanda também vai colocar, só para finalizar aqui, não falar muito, ficar só na nossa queridinha, é que o Allen é considerado um treinador muito pragmático. Então, assim, a gente não vai esperar um jogo, por exemplo, em que Filipinas pega a Noruega e vá com tudo para cima. Não. Ele vai se fechar no sistema defensivo, vai tentar jogar ao máximo no campo da adversária para não criar oportunidades e ele não conseguir se fechar. Ele é esse tipo de treinador. Ele estuda os adversários e cria um esquema pragmático. Os esquemas preferidos dele táticos, 4-4-2 e 4-3-3. Beleza. Deu uma aula. E só, Marília, só uma coisinha aqui rapidinho, uma jogadora que atua no futebol brasileiro, ela pode, quem sabe, pintar na corrida. Sim, exatamente. Boa lembrança. Que é a Reina Bonta. Reina Bonta, zagueira, que chegou para o Santos nessa temporada, ela que atuou também lá no college, nos Estados Unidos. E ela já foi convocada para a seleção filipina, fez ali alguns amistosos. Então, vale a gente ficar de olho aí, quem sabe, uma atleta que atua em solo brasileiro disputar a Copa pela Filipinas. Disputar e, de repente, marcar um golzinho? Quem sabe, né? Legal. Gente, agora que a gente falou de Filipinas, faltou Suíça. Vamos falar de Suíça também. Suíça. Ela ainda está, ela está no grupo. Suíça, que chega, conseguiu vaga na repescagem. Suíça, que também, infelizmente, não teve um bom desempenho nos últimos anos. Mas o que a expectativa de vocês, vamos começar com a Amanda, o que você espera de Suíça? Bom, você já disse, inclusive, que espera que ela seja uma das classificadas aí para a fase seguinte. Mas num confronto como esse, Filipinas e Suíça, como é que se comportaria, então? A seleção da Suíça é uma seleção muito física. É uma equipe que gosta muito do jogo aéreo, gosta de ir para o embate, para os duelos. Tem algumas pontas interessantes. Então, eu imagino a Suíça buscando mais o jogo nessa partida e tentando tomar cuidado com os contra-golpes, que acredito que será a arma utilizada pela seleção de Filipinas para agredir as Suíças, né? Esse confronto é um confronto que é necessário vencer para a Suíça, porque eu acho que a chave do grupo está na segunda rodada, quando Noruega e Suíça vão se enfrentar. E aí, para mim, vai ser um duelo para discutir quem será o primeiro colocado do grupo. Mas, para a Suíça, é tentar ser uma seleção propositiva, porque não era isso tanto que a gente via, né? A gente via mais uma seleção que buscava se defender para buscar transições e agredir os adversários. A Suíça, que trocou de treinador depois da Euro, né? Agora está com a Inca Green, saiu o Nils Nilsson. Então, está tentando aí crescer. Tem boas jogadoras, tem boas promessas. Vai ter que torcer muito para a recuperação da Lievald, porque eu acho que ela é atleta ali no meio campo, porque ela é a cola entre os setores. É aquela peça que vai dar aquela sustentação, aquela estabilidade. Mas eu acho que o ponto da Suíça aqui é tentar ser eficiente no ataque, porque na Euro não foi isso que aconteceu. A Suíça esteve num grupo que tinha Holanda, que tinha Suécia e que também tinha Portugal e criou para poder tentar até surpreender as favoritas e passar de fase. Mas acabou vacilando no ataque, não conseguiu concretizar suas chances e aí na defesa não esteve tão sólida. Até no jogo aéreo, que é um ponto forte no ataque, a Suíça sofreu na defesa. Então é tentar ajustar, tentar ser o máximo equilibrada possível para conseguir essa vaga. Equilíbrio também é o nome, Raquel? É, o equilíbrio e a questão do físico também. E aí eu acho que vai ser o grande duelo entre o Noruega e a Suíça, porque são dois times muito físicos e a Amanda não... Até achei que ela ia falar um pouquinho mais, mas tem uma jogadora centroavante da Suíça que pode ser o diferencial que é a Ramona. A Amanda Bachmann joga pelo PSG, ela é muito forte, ela tem uma presença diária também muito forte e ela pode dar trabalho para as norueguês. Só que a Noruega tem também uma zaga muito alta. Então isso pode trazer algumas dificuldades, mas a Ramona é uma jogadora habilidosa e ela é forte. E o grande trunfo para mim, à frente, ali na seleção da Suíça, é a Ana Maria Grunosiewicz, porque ela é extremamente habilidosa, ela é uma ponta absurdamente habilidosa e ela vai muito bem também nos confrontos de um a um. E ela é muito rápida, ela pensa muito rápido. Então se ela e Ramona conseguirem jogar o que se espera, ela pode ser, digamos, um ataque muito problemático para as demais seleções. Só que o que tem? Só o ataque não vai resolver, tem que ter um meio campo que funcione, que é a liga que a Amanda colocou e uma defesa que seja eficiente e evite o número de gols. Aí vamos ver. Mas eu ainda acho que a Filipinas vai surpreender. Esse duelo Suíça e Noruega vai acontecer na segunda rodada e antes tem Nova Zelândia e Filipinas, também na segunda rodada. E na terceira rodada a gente tem Suíça e Nova Zelândia e Noruega e Filipinas. Para a gente encaminhar para o fim, o que vocês acham? Como é que vai ficar? Eu adoro palpites. Como é que vai ficar a classificação? Então vai ser Noruega em primeiro, Suíça em segundo, Filipinas e Nova Zelândia? Conta para mim, Raquel. Então, a lógica é essa. Se for pela lógica da FIFA, é Noruega, Suíça, Nova Zelândia e Filipinas, pela lógica da FIFA, do ranking internacional de seleções. No meu ranking, o lógico é Noruega, Suíça, Filipinas e Nova Zelândia. Mas eu torço para que seja Noruega, Filipinas, Suíça e Nova Zelândia. Uau! E no seu ranking, Amanda? Bom, eu vou de Noruega, Suíça, Nova Zelândia, pelo fator casa e Filipinas em quarto. Acho que as neozelandesas vão conseguir quem sabe um pontinho, quem sabe a sua primeira vitória, na história, né? Imaginando esse confronto contra Filipinas, mas eu acho que vai dar a lógica entre as seleções europeias aí para passar de fase. Beleza. Agora, para encerrar de fato mesmo, a gente tem um quadrinho que a Copa vai ser dela. Quem vocês apostam que vai ser o grande nome dessa Copa? Putz, é difícil, hein? Porra! Então, eu, para mim, gostaria muito que fosse uma Copa da Midi. Eu acho que a Midi está precisando de uma Copa do Mundo há muito tempo, mas vai depender do retorno dela de lesão. Então, eu não sei se a Midi vai conseguir levar à frente. Eu queria muito que fosse a Copa da Miedemar, mas também não vai voltar porque teve problema no ligamento cruzado. Então, eu acredito que seja não de uma única jogadora, eu acho que vai ser de um conjunto. Por exemplo, a seleção dos Estados Unidos está passando um processo de renovação. Então, hoje, eu não apontaria ninguém. Gostaria muito que fosse a seleção brasileira essa nova questão. Mas se a gente for levar em termos de superação, eu acho que pode ser uma Copa tanto da Midi quanto da Ada, que ela vai vir de um momento que ela está precisando se afirmar. Como jogadora, eu ainda acho... Ainda que a gente falou aqui da Noruega. Como jogadora, eu ainda acho que é uma Copa que está muito em aberto, que a gente não teria... Pode ser o da Puteges, por exemplo. Gostaria muito que fosse a dela. Torço para que seja ela. Então, se fosse o Nome, seria o dela. Bola de ouro, então vamos lá. Mas pelo que eu coloquei, de superação seria a Ada, mas eu gostaria que fosse a Midi. Tem duas, tá? Nesse nome seu, tudo bem. A Copa vai ser delas, então. Então, delas, plural. Eu levei a ponto da letra isso aí. Amanda, quem você escolhe? Quem você elege como aposta da Copa? Bom, eu estou com a Raquel quando ela fala que é uma Copa bem aberta, porque eu vejo até esse cenário olhando para as seleções em termos de título, porque essas lesões, elas acabam machucando muito algumas das seleções favoritas, porque acabam perdendo ali peças-chave. Gostaria muito que a gente tivesse uma brasileira aí, né? Se eu for apontar alguém no Brasil, acho que eu vou na Keralyn, mas na minha visão, essa Copa vai ser a Copa da Sanker, da Austrália. Eu acho que vai ser a Copa dela. É uma jogadora que vai ter o fator casa. A Austrália tem um chaveamento, um caminho muito complicado, né? A Austrália que está ali do lado de chave do Brasil para uma possível final. Não é um chaveamento fácil, mas eu acho que é uma jogadora que tem sido muito consistente nos últimos torneios, até mesmo pela seleção. Ela fez uma boa Olimpíada de Tóquio. Então, acho que vai ser a Copa dela aí. E, mas vamos torcer, né? Vamos torcer para que a gente tenha uma craque brasileira chegando ali no final como um destaque. Futebol, gente. É isso aí. Bom, eu vou ter que chegar ao fim. Vou ter que apitar agora. Valeu. Super obrigada, Amanda, pela participação. Valeu, Raquel, também. Super aulas vocês deram aqui. Continuamos na expectativa pela Copa do Mundo de Futebol Feminina. Para você que está me escutando, está me vendo, fique com a gente. No próximo episódio tem o Grupo B e tem muito mais Copa delas. Até lá.